Nós fizemos o livro 100 páginas de poesia, o primeiro livro de poesias, feito em formato de poesia, em favor de defesa do direito da mulher. E aí o nosso programa, a Voz da Cidadania, é um programa de rádio que tem como objetivo justamente essa qualificação dos direitos da mulher através do rádio, apresentado toda quinta-feira pela Rádio Mix. O nosso MP bate a sua porta, que é a proposta do promotor da violência doméstica, junto com a Patrulha Variada tem aqui no local onde a vítima está, vai entrevistar a vítima e, claro, com a autorização dela, que ela possa falar para as outras vítimas e conscientizar da importância de combater a violência doméstica. Bom, essas eram as minhas considerações. Eu não sei se a pessoa vai querer ler, por favor, adese, para que a gente possa submeter a apreciação dos nossos colegas. Obrigado. Obrigado, doutor. Nós, a coisa que você tem que lhe dar a apreciação, tá?